Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos novos do canal, tá? Se você ainda não é novo no canal, você só assiste de vez em quando aí Saiba que nesse canal aqui rola de tudo, tá? Eu mostro um pouco da minha vida, tá? Que não dá pra mostrar tudo, né? Porque eu ando muito na rua vendendo as minhas coisas Aí na rua não dá pra bobear com o celular, né? Mas aqui no meu canal a gente aprende de tudo um pouco, tá? No empreendimento, como sobreviver aí, né? Nas dificuldades, que é na dificuldade que a gente se fortalece, né? Gente, eu tava vendo, né? Hoje de manhã na internet Carrinho, carrinho de sorvete, carrinho de bolo de pote Você pode olhar lá no Mercado Livre, gente Eu tava olhando lá, eu gosto do Mercado Livre Graças a Deus até hoje não tive problema com o Mercado Livre Eu sempre olho a pontuação do... É, a pontuação, a classificação, né? Que fala Do vendedor Pra, né? Pra gente não correr o risco de comprar alguma coisa e não chegar, né? Tô aqui lavando meus objetos de venda, né? Meus tapoezão de lágris Que eu coloco os bolos, o cudim Que eu também coloco aqui e coloco no isofor, né? Aí todo dia que chega a gente tem que lavar Por mais que não esteja sujo Não tava sujo Mas eu gosto de lavar, gosto de passar um pouco de alta A gente nunca sabe, né? Alguma bactéria, alguma coisa Às vezes, né? Eu sou meio cismada com essas coisas Então já sai tudo Com água e detergente neutro aqui, minha filha Não tem... Não tem o... Aqui não saia Aí... Eu gostei muito de um carrinho de sorvete que eu vi De 550 Nossa, coisa mais linda Que que é aquilo Pensei seriamente, gente Em colocar nos meus planos de futuro, sabe? Porque... Quando a gente... Começa, assim, né? Num negócio desse De vendas de geladão Vendas de bolo de pote Tem um tempo que fica um pouco cansativo Ficar puxando o peso que é O carrinho, duas rodas pequenininhas Ficar puxando aquele monte de bolo Aquele... Geladão... Geladão pesa, viu, gente? Ou se pesa Tem gente que acha Ah, geladão não deve... Não deve pesar nada, né? Ah, tá Pesa, viu, gente? Não é pouco, não Prepare o MUC Prepare o MUC aí Pra carregar a perda Porque pesa E... A gente tem que valorizar Nosso trabalho, né? E sabe aquele dinheirinho Que você chega das vendas Que você fala assim Ah... É... Que eu já ensinei pra vocês A separar em três, né? Um pra você Um pra repor a mercadoria E o outro Uma futuro... Um futuro... Um futuro... Como fala? Um futuro... Uma conta É... Um negócio que pode acontecer Inesperado, né? Então esse daí De um negócio acontecer Inesperado Esse dinheiro que você vai guardar Pra futuras manutenções Pode ser pro seu futuro carrinho, tá? Por que não? Aí eu vi esse de 550 Eu achei lindo Lindo É um carrinho de picolé Mas você pode adaptar ele Pra vender geladão Por que não? Aí gostei de um outro também Ai... Tô sem apoio pra colocar essas... Você pode... Eu vi um outro também Que é de... Ele... É vários tipos de sobremesa Você pode vender nele Vários Ele tá lá como bolo de pote Coloquei Depois vocês coloquem lá Pra você ver Ele é a parte de alumínio Aí tem a parte aqui de vidro Que dá pra você expo Empada Aí ele tem aqui A parte aqui dentro Que você pode guardar as coisas Guardar a mercadoria Guardar mais produtos Pra repou Só que ele não tem As placas de gelo Isso daí pra mim Foi um ponto negativo Poderia vir com a placa E você tem a opção Se ia trabalhar com a placa Ou não, né? Esse daí Ele tá Entre 1400 e 1900 Gostei muito Sabe o que é você Gostar muito de uma coisa? Gostei muito, gente Gostei muito Eu gostaria de ver pessoalmente Tem uma fábrica de... Tem uma loja de carrinhos Lá em Osasco Que eu comprei Umas coisas lá Uma vez Uns tachos De pastel Eu gostaria de saber Mais ou menos Quanto que é lá Mas eu gostei muito Desse do Mercado Livre Gostei muito Achei o preço também Que eu acho que deve ser Em todos os lugares Agora o de sorvete Pra você adaptar E vender geladão nele O geladão Nesse carrinho de sorvete Assim que tem uma rodona Na frente ou do outro lado Tem uns que vem O cestinho de lixo Tem outros que não tem Ele já tem a placa Aí vem o carrinho de açaí Também, gente Gostei O carrinho de açaí Tem algumas pessoas Aqui na minha região Que adaptaram pra sobremesa Tá? Adaptaram pra geladão Adaptaram pra bolo de pote Adaptaram pra... Pra vender várias coisas nele Que ele é... Que ele é super bacana, né? Ele já vem com a... Com as placas Muito bom esse carrinho Gostei muito, sabe? Eu acho que tem uma hora Que se você vai perceber Que você vai engrenar mesmo, né? Nesse ramo Tem uma hora que você tem que ter atitude Vai ficar comprando isopor a vida toda Que o isopor Se você não souber cuidar Ele se degrada Ele se... Não se degrada assim, né? Ele se acaba, sabe? Ele não presta mais Então se você não souber Tá sempre mantendo ele Agora um carrinho não Um carrinho é pra toda vida, hein? Tantas pessoas aí Você não conhece Ou já ouviu falar Aqui no YouTube mesmo Você coloca aí No pessoal que trabalha na rua Sempre vai ver Alguém trabalhando com carrinho O pessoal valoriza Quando você tem um carrinho, sabia? Já perguntaram Já cansaram de perguntar pra mim Ai, Babi Por que você não compra o carrinho? Por que você não compra o carrinho? Por causa disso aqui, gente Por isso que eu não compro o carrinho Por isso que é assim Dois mil reais, né? Aí a gente pensa, né? Querer a gente quer Eu quero comprar uma bicicleta No que vem, sabe? Ai, Babi Pra que uma bicicleta? Ai, gente Eu amo a bicicleta Eu amo a bicicleta Quero juntar um dinheirinho Pra comprar uma bicicleta Eu gosto de bicicleta Eu gosto de andar de bicicleta Me sinto bem, sabe? Sempre gostei Aí eu no que vem Se Deus quiser Se Deus permitir Quero juntar um dinheirinho Pra comprar uma bicicleta Porque no momento agora Eu tenho que comprar um fogão, né? Aí você já viu, né? A gente dá prioridade Pro que tá precisando mesmo, né? Aí o luxo, assim A diversão Vem pra depois Logo o Pedro tá um rapazinho já, né? Já tem cinco anos Quando eu tiver com dez anos Ele é tão grandão Pedro, ele bate aqui em mim Quando eu tiver com dez anos Dez, onze já vai tá maior A bicicleta já serve pra ele andar também, né? Aí a gente fica pensando A gente tem os planos, né? A gente planeja Mas Deus maneja Não é assim que o povo fala? Mas que as pessoas dão valor Quando a gente tem um carrinho Que tá trabalhando na rua As pessoas dão muito valor, viu? Eu percebo isso A gente percebe Porque até um carrinho assim Meio acabadinho As pessoas comem assim Pra comprar Uma pipoca, um negócio Eu trabalho do lado do menino O carrinho que ele trabalha é legal Então eu tava perguntando pra ele É isso? Dá pra ganhar um dinheiro? Ele é funcionário Dá pra ganhar um dinheiro aí Nesse carrinho aí? Eu falo, tá Deu risada Que ninguém gosta, né, gente? De falar Os valores que ganha, né? Que ganha, que deixa de ganhar São poucas as pessoas Hoje em dia Que vai abrir a boca pra você E vai falar Quanto que ela ganha Ele falou pra mim Quanto que ganha Não veio o caso, né? Eu falar aqui Mas As pessoas que trabalham na rua Por mais que ela tenha As pessoas que passam assim Que trabalham em empresa Tenham um sentimento de piedade Pra aquela pessoa Tá na chuva, não sei o que É o que teve pra ela, gente Você acha que eu não Quantas propostas de emprego Você acha que eu já recebi na rua? Eu não me visto mal Eu não falo mal É As pessoas se interessam As pessoas se interessam Pra você trabalhando ali Ver sua disposição Já recebi inúmeras propostas de emprego Inúmeras Não foi uma, nem duas, nem três Como eu sempre digo aqui, né? Foram inúmeras propostas de emprego Até pra fora do país Eu já tive proposta de emprego Mas isso não me interessa Eu quero crescer aqui No meu país mesmo Porque aqui a situação não é ruim Quando você é esforçado pra trabalhar Você vai ser esforçado em qualquer lugar Então eu prefiro que seja aqui Eu já sei o jeito das pessoas Já sei como que funciona Já sei o sistema A gente já conhece o nosso sistema Então querendo ou não Nada como você tá em casa É o meu ponto de vista Claro, né? Cada um tem um ponto de vista O meu ponto de vista é esse Se for pra ganhar um dinheiro lá fora Ficar com medo daquelas tempestades que tem Furacão Tsunami Né? É, como fala Tornado Aquele monte de catástrofe natural que tem Aí as pessoas falam outra língua Outro tipo de reação Que as pessoas tenham tudo É, a gente é apavorado pra tudo Chega lá e a pessoa já tá tão acostumada Que o furacão tá aqui O furacão tá ali E a pessoa tá aqui Balançando a criança pra dormir É, eu já tinha corrido meu filho Já tinha me mandado já Sabe? Você quer dar no pé Só que Eu penso assim, né? Se é pra ganhar dinheiro Pelo menos eu tô aqui Sei quando uma pessoa tá sendo educada Quando tá sendo mal educada comigo Agora diz que fora do país As pessoas têm um sentimento um pouco mais frio Que a gente Nós somos muito calorosos Sonhamos, né? Somos sonhadores O brasileiro é conhecido como povo sonhador Povo que Por mais que tenha, né? Muitas ovelhas negras Por aí perdidas Mas graças a Deus Se Deus quiser Estamos prestes a A ter um novo governo, né? Não tô falando mal Do antigo governo Mas nada como uma coisa nova Pra gente ver se funciona mesmo, né? É Eu não tinha entendido Muita coisa do Desse novo governo antes não Eu tinha até comentado Alguma coisa parecida Mas é É tudo com a permissão de Deus, né? Deus permitiu Brasileiro abraçou Vamos ver o que acontece, né? Com fé em Deus Esperamos aí uma economia boa Pro nosso país Porque o nosso povo é trabalhador Somos trabalhadores Corpo mole? Quem é que nunca fez corpo mole Aqui pra alguma coisa? Às vezes quando eu tô ali no sofá Que eu sei que uma pia de louça Me espera De chantilly Bacia assim Que o chantilly já endureceu Você acha que eu não desanimo não? Você acha que eu fico lá Sorrindo pra vir lavar a louça? É, gente É do ser humano Isso já é da gente Já Então a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que abraçar Não é diferente pros nossos negócios Igual eu tava falando do carrinho Se você ver que é isso mesmo Que você vai entrar Focou nos salgados Focou na empada Focou no sorvete No geladão Ah, é isso que eu quero pra mim Então investe Investe mesmo Aquela parte que seria sua E a parte de manutenção Junta E compra seu carrinho E arruma um ponto E fica lá Garanto que Se você trabalhar com amor Trabalhando com amor Você tem muito sucesso, viu? Você vai ter muito sucesso pela frente Agora, gente Vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui Que eu vou fazer outras coisas agora Tá bom, gente? Olha Um beijo pra vocês E boas vendas Pra nós